Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 4, mas vamos falar sobre pronome. Olha só, quem está acompanhando percebeu. Na aula 1 nós falamos de forma mais geral sobre as 10 classes gramaticais, destacando quais são variáveis e quais são invariáveis. Se você não assistiu, volta lá no canal, procure e assista, beleza? Na aula 2 nós falamos sobre o substantivo e suas diversas classificações. Próprio, comum, derivado, primitivo, o que é substantivo e piscina, comum de dois gêneros, enfim. Toda aquela classificação dos substantivos. Na aula 3 nós falamos sobre o artigo definido e indefinido e sua relação com o substantivo. E na aula 4 nós vamos falar sobre o pronome, beleza? Então olha só, o que é o pronome de acordo com a gramática normativa? Então vamos para o conceito antes de entrar aqui na sua subdivisão, beleza? Pronome, olha só, é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. De novo, é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Então olha só, vamos pegar essa régua e dar um exemplo. Se eu deixo minha régua cair, olha só. Caiu, né? Caiu. E quebrou, né? Está quebrada. Enfim, vamos lá. Eu posso falar bem assim, ó, a régua caiu, beleza? Utilizando o substantivo régua, eu posso falar bem assim, ó, ela caiu. Ou seja, eu estou tirando o substantivo e colocando o pronome. Porque olha o conceito, é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Neste caso eu substituí, beleza, sem problema, certo? Então vamos ver quais são as classificações, olha só. Basicamente nós temos seis tipos de pronomes. Eu coloquei sete aqui, mas o último a gente não vai estudar. Eu até coloquei um asterístico aqui, para vocês não se confundirem ainda. Depois, quando a gente estiver mais, assim, dominando esse conteúdo de classes gramaticais e sintaxes também, a gente começa a estudar pronomes substantivos e adjetivos. Mas quais são os seis tipos de pronomes que a gente tem de acordo com a gramática? Olha só, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Esse aqui a gente não vai estudar por enquanto, ok? Então vamos lá. Os pronomes pessoais, eu coloquei três setinhas aqui, R, O e T, para dizer o seguinte, que pronomes pessoais são divididos em caso reto, caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Eu não fiz uma tabelinha e coloquei todos, porque eu não quero que vocês decorem. Eu quero apenas que vocês enxerguem, conheçam essa classe gramatical e qual é a sua função dentro de uma estrutura sintática, dentro de um período, de uma frase, de uma oração. Beleza? Então vamos lá. Olha só, exemplos de pronomes pessoais. Eu, tu, ele e ela no singular, nós, vós, eles e elas no plural. E aí você pode pegar qualquer gramática e ver todos os pronomes do caso reto, todos do caso oblíquo, todos os pronomes de tratamento que são diversos para cada situação, você utiliza um pronome de tratamento específico, tranquilo? Como eu quero que a aula fique rápida e bem didática, não dá para eu abordar todos esses assuntos, então vai demorar uma hora de aula só sobre pronome, ok? Vamos lá. Pronomes possessivos, são quais? São aqueles que dão ideia de posse em relação à pessoa do discurso. Olha só, meu, minha, teu, suas, nosso. Por exemplo, se eu estou me referindo à régua, eu posso falar, esta é a minha régua. Então, minha aí, acompanhando o substantivo, dá ideia de posse. Por isso que é um pronome possessivo, beleza? Pronomes demonstrativos, dão ideia de situar algo em algum lugar. Por exemplo, se eu pego aqui o meu livro do Pierre Lévy, Conexão Planetária. Eu deixo ele lá no sofá. Eu posso falar, aquele livro é meu. Ou seja, o aquele é um pronome o quê? Demonstrativo. Está demonstrando, neste caso, onde está meu livro, né? Pronome demonstrativo. Este, aquele, isto, aquilo, entre outros. Beleza? Nós temos também os pronomes indefinidos, que dão ideias vagas em relação ao substantivo. Olha só. Alguém, tudo, ninguém. Ninguém comprou o bilhete do show. Ou seja, são palavras vagas. São, porque, pronomes indefinidos. Como a própria palavra fala, indefinidos. Não tem como definir a quantidade. Então, questão meia vaga. Beleza? Nós temos também os pronomes interrogativos. Normalmente, são utilizados no início das frases. Para fazer pergunta. Interrogativos, para fazer pergunta. Que, quem, qual, quanto. Quem foi ao show. O que é para comprar. Qual o nome daquela pessoa. Enfim, pronomes interrogativos. Muito fácil, né? Temos também o sexto pronome aqui. Tipo de pronome. Pronomes relativos. São aqueles que retomam algo que já foi dito antes. Por exemplo, quando eu deixei minha régua cair, ela quebrou. Eu posso falar, a régua a qual quebrou, é minha. Ou seja, a qual, que é um pronome relativo, retoma algo que eu já disse antes. No caso, a régua. Então, os pronomes relativos retomam algo que eu disse antes. Eles vão introduzir as orações subordinadas adjetivas. É o conteúdo de sintaxe que vocês vão ver lá na frente. Beleza? Então, basicamente, eu quero que vocês saibam sobre o pronome é isso. Que é uma palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Tem as suas subclassificações e você entender cada uma delas. Beleza? Depois a gente faz um aprofundamento. Tranquilo? Então, eu vou finalizar a aula 4 por aqui. Nós vamos continuar com o adjetivo, outra classe gramatical que se relaciona ao substantivo. Beleza? Se você está gostando dessa sequência de vídeos, inscreva-se no canal, mande mensagem, curta, compartilha e bons estudos. Até a aula 5. Valeu!